E a quarta-feira dos clássicos da Copa do Nordeste está recheada! Hoje na tristeza da Arena Pernambuco com os portões fechados tem a prévia da decisão do Campeonato Pernambucano Esporte Náutico farão três jogos importantes hoje pela Copa do Nordeste e mais dois pela final do Campeonato Pernambucano Eita que eu procurei, não passou cinco segundos pra eu achar um podrezinho do presidente da Federação Cearense Não demorou muito não, minha gente Olha, senta, prepara o cafezinho que eu tô chegando com os destaques desta quarta-feira aqui no canal WA Repórter 100 Olá meus amigos, bom dia, bom dia, bom dia Chegamos com mais um conteúdo aqui no nosso canal WA Repórter 100 Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Aqui é um canal que fala do futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e às vezes do futebol internacional Aqui tem vídeo todo santo dia Com muita informação e opinião Sem ficar em cima do muro, minha gente Eita que hoje tem esporte náutico Nove e meia da noite Será que o esporte vai com os titulares? Será que o náutico bota os recém-contratados? Uma coisa, temos a certeza, né? Jogo com os portões vazios É brincadeira uma coisa dessa Infelizmente, tem acontecido demais Nos mandos do Esporte Clube do Recife Bom, vamos fazer isso aqui Pra impulsionar o canal Pra gente atacar a notícia Deixa o like Quem não é inscrito é nosso convidado Pra se inscrever no canal E aperte o sininho Pra receber as notificações Aqui na tela tem um QR Code Que é um Pix Que você pode ajudar o canal Ajudar o repórter Você pode incentivar o nosso trabalho Que é muito importante Olha, quem não sabe mexer no QR Code Eu coloco aqui na tela o endereço do Pix WELAraújo Arroba Hotmail Ponto com Que fica aqui, ó Na descrição de todos os nossos vídeos E aí quem ganha hoje Quem ganha hoje Esporte ou Náutico Agora você pode ganhar Você pode ganhar Já já 100 reais Para uma situação E mais 100 reais Para outra situação Já já eu explico Que eu queria começar o vídeo de hoje Dei uma catada aqui Nas prováveis escalações Do esporte aí na tela Caique França Pedro Lima Voltando Alisson Cassiano Ou a volta de Thierry Castanho e Filipinho Felipe ou Fabrício Domingos Alan Ruiz E Lucas Lima Barleta, Romarinho Gustavo Coutinho Pode ser, né? Mas já está o zum 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 aí Que deve mesclar o time Pá pá Vamos ver O esporte é o líder do grupo Deixa eu colocar aí o grupo A Na tela para vocês Para que vocês se Se localizem na tela 10 pontos do esporte O River é o segundo com 9 Com 8 vitória Da Bahia O quarto é o CRB com 8 Botafogo 8 Maranhão 8 Ceará 6 E América de Natal 4 Esse é o grupo A Esporte, portanto Se ganha o jogo Continua na liderança Se empata o jogo Pode ser ultrapassado pelo River Que tem 9 pontos 9 pontos E o Vitória E o CRB Podem ir também O Botafogo da Paraíba E também o Maranhão Tudo com 8 Pode chegar a 11 pontos Vamos agora A provável escalação Do Timba, rapaz Do Náutico Olha aí na tela Wagner Arnaldo Guilherme No caso Guilherme Matos Rafael Vaz E Diego Matos Marco Júnior O Souza Pode estrear aí É outro Souza, viu gente? Não é aquele do América Que foi para o América de Natal, não Marco Antônio Patrick Alain Raiva Negas Ou Cleo Silva Uma possível estreia Talicinho E Paulo Sérgio O Paulo Sérgio Pode jogar Pela Copa do Nordeste Foi expulso Do campeonato Pernambucano Para você se atualizar E aí Vamos agora Para o grupo Náutico Na Copa do Nordeste O grupo B Bahia 12 Fortaleza 8 Alto 6 Náutico 5 Observem E se o Náutico Por exemplo Empatar o jogo de hoje Vai para 6 Pode ser ultrapassado Por 13 ABC E Juazeirense Itabaiana também Então o Náutico Tem que pontuar hoje Se perder Complica Agora se ganha Vai para 8 pontos Pode aí Ficar na terceira posição Do campeonato Do Nordeste Esse é o retrato Vamos colocar na tela Para vocês Lembrando os jogos de hoje Olha aí América de Natal e ABC CRB Juazeirense River e Autos E Fortaleza e Ceará Mais tarde Às 9h30 Aí segue 9h30 Esporte Náutico Bahia e Vitória Às 9h30 E na quinta-feira Itabaiana e Maranhão 13 Botafogo Da Paraíba Bom Vamos aqui para Comunicar a vocês Como vai Como você pode participar Do sorteio de hoje É o seguinte Toda Toda e qualquer palpite Você já sabe Que tem que colocar O nome completo Nome completo Valendo 100 reais Da Ralf Baterias Placar exato De Esporte Náutico Hoje Placar exato De Esporte Náutico Nome completo E o placar exato Mais de uma pessoa Acertando o placar Faremos sorteio Como de praxe aqui Isso eu estou dizendo Para que os novatos Entendam Placar exato Nome completo Tem que seguir O Instagram Da Ralf Baterias E o nosso Instagram E o nosso Instagram W.A. Repórter 100 Para concorrer Ao sorteio Eu lembro sempre Que não é Para mandar o placar Para o Instagram Da gente É aqui no canal Que você tem que botar O nome completo E o placar Valendo mais Valendo mais 100 reais Da Raica Autopeças A promoção Da Raica É diferente Do placar Exato Quem vai fazer O primeiro gol Do clássico Essa é a pergunta Se você quer participar Desse sorteio De 100 reais Tem que botar O nome completo E colocar Fulano de tal Vai fazer o primeiro gol Do clássico Já não bota placar Ou participa do placar Ou participa do gol Primeiro gol Do clássico É Clássico dos clássicos Envolvendo esporte E clube náutica Parib Deu para entender galera No segundo sorteio Quem vai fazer O primeiro gol Do clássico Tem que seguir O Instagram Da Raica Autopeças E obviamente O nosso Instagram W.A. Repórter 100 Voltando a explicar Quem quer participar Do placar Exato Não pode Participar Do primeiro gol Do clássico Por quê? Porque a produção Diz que só Um palpite Por pessoa Então ou você Faz o palpite Do placar Ou entra apenas Com seu nome Fulano de tal Vai fazer o primeiro gol Do clássico Esporte Donalto Seja lá quem for Então Boa sorte Para todos Senta o dedo aí Nome completo E placar exato Ou nome completo E o autor Do primeiro gol Do clássico Dos clássicos Hoje à noite Na Arena Pernambuco Tá falado Beleza Bom gente É sim rapaz Eu ia lembrar também O jogo é nove e meia Então Até oito da noite Até vinte horas Você pode deixar seu palpite Aqui no No vídeo Aqui viu Não é no Instagram De ninguém não Meu amigo Rapaz Vocês viram Que eu falei ontem Sobre Sobre Essa perseguição Do presidente Da Federação Cearense de Futebol Que vai recorrer Junto ao STJD Para tirar o esporte Tentando tirar o esporte Colocar ele no artigo 205 Para tirar o esporte Da Copa do Nordeste E também Já sugerindo Até que o futebol De Pernambuco Não tenha Jogos por aqui O presidente Da Federação Cearense de Futebol Está querendo ser O verdadeiro Paladino da honra Rapaz Só o estado dele Presta E Pernambuco Não presta Querendo aí Botar para atorar Aí eu fiquei pensando Eu falei no último vídeo Será que ele aguenta Dez minutos De investigação É o honrado Eu não sei o que Mas não aguentou Cinco de Google Minha gente Eu vou no Google E olha o que aparece Aí na tela Presidente da Federação Cearense de Futebol Carmélio É acusado De estelionato Pelo Ministério Público É Rapaz Tem mais dele aí Denúncia em 2012 Mauro Carmélio Foi alvo De sérias denúncias Em março De 2012 Apresentadas Por seu atual Opositor Nas eleições Nas eleições De amanhã Na época Deputado Estadual E vice-presidente Itamar Citó É Itamar Citó Que nomezinho Meu amigo Segundo ele Já havia naquela época Indícios de desvio De dinheiro Da federação E até Combinação De resultados Para beneficiar Apostadores O deputado Disse à época Que a federação Promovia um esquema De venda De cortesias Acambistas Para partidas Do campeonato E você acha Outra aí Presidente da federação É acusado De estelionato Pelo ministério Público Então meu amigo Um telhado De vidro Desse Querer botar Banca Para o futebol De Pernambuco Meu Deus do céu É meu amigo O Google Não perdoa Não perdoa Não perdoa Na tela Meu amigo Igor Moura Colocou o seguinte Aconteceu hoje No caso de ontem No Arruda Um encontro Entre diretoria Departamentos De futebol Funcionários Atletas Do atual elenco Profissional E seus familiares Uma tarde Com orações E agradecimentos Após ser quarto No estadual O Santa terá 2025 Pernambucano Seletiva Da Copa do Nordeste E Série D Eu fiquei até com medo Lendo isso aqui Que eu digo Não é possível Que fizeram o vídeo Dos bastidores Da desclassificação Que bateram Uma foto Meu amigo Comemorando o que Eu sou do tempo Que quando perde Meu amigo Ele se esconda É muita gozação Quando perde clássico Então aí Fizeram essa reunião Deixa eu ver mais O que tem aqui Para passar para vocês Na tela Polícia Prende mais uma pessoa Suspeita de participar Do atentado Contra a delegação Do Fortaleza Essa é a quarta prisão Desde a última Sexta-feira Na Operação Rolling Guns Mais um preso Mais um no Chilindró Faltam três Foi anunciado Que foram sete pessoas Na tela Tiago Menezes Que é jornalista Diz o seguinte A decisão do Vila Nova De não transmitir O clássico Diante do Goiás Não foi por questões financeiras Me parece Uma estratégia colorada Respeito E que a partida Aconteça Com a cobertura do rádio Com a velha emoção De sempre Então Vila Nova e Goiás Só no radinho de pilha Que coisa linda Rapaz Voltei no tempo agora Quando a gente podia trabalhar Tranquilamente Eita Danou-se tudo Deixa eu Passar aqui Naquele gráfico Bonitinho Os clássicos de hoje Na tela Bahia e Vitória Esporte Náutico Fortaleza e Ceará América e ABC River e Autos E 13 Botafogo Da Paraíba Os jogos Desta quarta-feira Agora eu vou dizer Uma coisa a vocês Dá uma desanimada Jogo 9 e meia da noite Meu amigo E esse vai Bem mundo do torcedor Vai dormir Estádio vazio Aí você fica ouvindo Aquela batida na bola Pá Pá Escuta tudo O técnico Toca Vai É aquele clima Você vai Você vai Você vai Aí o narrador Opa Opa E assim funciona Jogo sem torcida Deixa eu chamar a vinhedinha Opa Meu amigo Deixa o like Se inscreva no canal Você que ainda não está inscrito E aperte o sininho Para receber as notificações Aqui na tela Tem esse QR Code Que é um Pix Que você pode ajudar o canal Incentivar o nosso trabalho O endereço está aqui na descrição E aí o Elton Quem ganha o clássico Eu estou seriamente desconfiado Que o Sosso deve poupar alguns titulares Náutico deve colocar alguns novatos para jogar Então A gente sabe que a fase está ruim do Náutico A fase não está boa O Náutico não está O Náutico é aquele almoço Que você dá a primeira garfada Está sem sal Tem um cheiro ruim aqui Não está cheirando bem o futebol do Náutico E o esporte vem De seguidos empates Eu ainda acredito Que o esporte ganhe o jogo Mas se mexer muito no esporte E o Náutico ficar muito atrás Aí vai ter aquele velho cheiro de empate Essa é a minha opinião E a sua? Eu toco a bola para você Você devolve a bola para mim Deixando o seu comentário Aqui no canal WA Repórter 100 Ainda hoje tem vídeo Saúde acima de tudo Ainda hoje tem vídeo Ainda hoje tem vídeo Ainda hoje tem vídeo